Você já ouviu falar de leaky gut e de leaky brain? Esses são termos utilizados para descrever uma maior permeabilidade, seja do intestino, seja da barreira hematoencefálica. Então no intestino temos uma camada de células que tem várias funções e uma delas é tentar filtrar o que deve passar para a corrente sanguínea e o que não deve chegar à corrente sanguínea. E no caso da barreira hematoencefálica também temos essa camada de células que vai ter essa mesma função. Filtrar o que vai passar para o cérebro e o que não pode chegar ao cérebro. Quando essas camadas de células começam a se afastar, o intestino fica muito mais permeável, o cérebro fica muito mais permeável e podem deixar passar, seja para a corrente sanguínea, seja para o sistema nervoso central, especialmente cérebro, cerebelo, algo que não deveria estar ali. Então é como se o cérebro estivesse vazando, como se o intestino estivesse vazando. Por isso esses termos, leak de vazamento, gut de intestino ou leak brain de o cérebro que está vazando. Não são termos científicos, mas que nos ajudam a entender o que é essa tal dessa permeabilidade. Então intestino e cérebro precisam ser permeáveis, precisam deixar passar algumas coisas, oxigênio, nutrientes, mas não deixam passar todas as coisas. Então uma proteína enorme do leite que não foi digerida não deveria cair na corrente sanguínea. Uma proteína enorme, um pedaço enorme do glúten que não foi digerido não deveria cair na corrente sanguínea. Bactérias ruins não deveriam cair na corrente sanguínea. Vírus não deveriam entrar no cérebro e assim por diante. Então quando é que a gente tem esse aumento da permeabilidade? A pessoa pode ter tido no cérebro, por exemplo, uma pancada, um acidente automobilístico, uma lesão traumática. Pode ser uma pessoa que tem uma doença autoimune que afeta essa permeabilidade de barreira. Pode ser que a pessoa tenha tido uma doença e tem muita toxina circulando. E essas toxinas também podem afetar a saúde dessas células. Viroses fazem o mesmo, ativam a micróglia, que são as células de defesa do cérebro. E essa micróglia começa a liberar substâncias que podem comprometer essa barreira. Estresse físico ou mental crônico, com aumento de cortisol, é outro fator que compromete a barreira. Assim como síndrome metabólica, pessoas obesas ou com dislipidemias, diabetes, também costumam ter uma barreira mais permeável. Pessoas que têm uma dieta muito inflamatória, ou que têm desbiose intestinal, ou que fazem consumo excessivo de álcool ou outras drogas. Pessoas que estão vivendo em casas com muito mofo. As micotoxinas também atrapalham o funcionamento do nosso corpo e aumentam a permeabilidade da barreira hematoencefálica. Pessoas com desordens metabólicas, com aumento de homocisteína, com inflamação de órgãos periféricos, também podem ter o mesmo problema. E elas podem ter sintomas, como um cérebro que está mais nebuloso, um pensamento que não está muito claro, que é o que a gente chama de brain fog, falta de concentração, dores de cabeça, pode ocorrer declínio cognitivo. Isso aumenta o risco de determinadas doenças, como doença de Alzheimer, depressão, pode ser gatilho para esquizofrenia, para acidente vascular cerebral, para doença de Parkinson. Agora, como que a gente avalia isso? Não tem como a gente avaliar diretamente o que está acontecendo nessa barreira. Mas tem como nós avaliarmos indiretamente por meio de alguns exames, seja de sangue, seja de saliva, seja de urina, seja uma eletroencefalografia. E aí podemos avaliar, então, homocisteína no sangue. Homocisteína é um dos fatores que comprometem a barreira hematoencefálica. GABA na eletroencefalografia. Anticorpos contra proteínas como ocludina e isonulina, que podem ser observadas nas fezes e no sangue. Glicemia, hemoglobina glicada, insulina em jejum no sangue. Viroses, o médico pode suspeitar pelos sinais e sintomas do paciente, pela clínica, pode fazer exames de sangue ou de saliva, como nós fizemos na época de COVID. Doenças autoimunes também. Então, muitas coisas a serem investigadas, desbiose intestinal, todas são questões que vão influenciar a barreira e podem ser investigadas. Então, quando existem alterações, nós indiretamente suspeitamos de que essa barreira vai estar mais comprometida. E para salvar essa barreira, para o tratamento do leaky brain, nós temos algumas condutas. Então, se a pessoa tem uma virose, ela tem que tratar isso. Se ela tem uma infecção bacteriana, vai ter que tratar isso com antibiótico. Se ela tem uma doença autoimune, vai ter que usar os medicamentos dela. Se tem diabetes, tem que tratar diabetes. Então, temos que ver qual é a causa de base. Se tem obesidade, tem que emagrecer. E, de qualquer forma, na nutrição, além de adotarmos a dieta, que é uma dieta anti-inflamatória, retirar o que faz mal para aquela pessoa. Pode ser que seja glúten, pode ser que seja álcool, pode ser que seja um excesso de consumo de laticínios. Então, varia de pessoa para pessoa. Afastar também focos de mofo na casa. E existem suplementos, como butirato. Existe estudo mostrando que o consumo de azeite extra virgem direto na sua comida também ajuda a restaurar essa barreira hematoencefálica. Assim como suplementos como sulforafano, ômega 3, melatonina, complexo B, magnésio, vitamina D, ácido alfa-lipoico, acetilcarnitina, curcumina, citicolina ou alfa-GPC, resveratrol, pterostilbeno. Eu tenho vários vídeos sobre esses suplementos todos aqui no canal. Agora, se você quer avançar mesmo nessa área de cérebro, entre na minha plataforma, t21.video, lá vai ter uma série de aulas sobre saúde do cérebro e sobre suplementação também. E se o que você precisa de ajuda, mais urgente, uma consulta, entre no meu site, andreatorres.com.br consultoria, lá você tem as instruções para a gente poder conversar.